O meme é, por definição, uma unidade de evolução cultural que consegue se autopropagar. Esse termo foi cunhado pela primeira vez pelo biólogo Richard Dawkins e seu livro O Gênio Egoísta, baseado em aspectos biológicos e sociais, sob uma ótica darwinista da seleção natural. No contexto cibernético, podemos dizer que o meme é uma ideia, imagem, fato ou conceito que se propaga e se desenvolve, agora pautado não no darwinismo, mas sim na criatividade humana para ser escolhido, se reproduzindo em larga escala. Vale lembrar que o meme é diferente do viral, já que este não sofre alterações conforme é reproduzido em larga escala. Por causa da sua estrutura flexível e da sua própria definição, é difícil dizer quando o meme surgiu. Mas podemos localizar suas primeiras aparições em fóruns de discussão virtuais, em que usuários, em sua maioria jovens, de várias partes do mundo se juntam para discutir variados assuntos, e os memes se mostraram como uma boa forma de expressar ideias. Isso popularizou tanto que chegou até as redes sociais como Facebook e Twitter, alcançando o grande público e fazendo delas um ótimo espaço para sua propagação. Nessa iniciação científica, tentaremos analisar o meme e como ele funciona enquanto forma de expressão, como instrumento de humor e quais são seus impactos para fora da internet, na política especificamente. Primeiro, eu irei explicar a anatomia do meme através da linguística. O meme pode ser identificado como uma espécie de texto que não é somente verbal, formado pela língua, ou não verbal, formado por imagens, mas sim uma mistura dos dois. É um hipertexto. O que é isso, afinal? O hipertexto é, primeiramente, um texto que não possui uma sequência de leitura linear, como textos verbais em geral, ou seja, não tem um começo ou um fim específico. Em um livro, por exemplo, você necessita ler as frases e o conteúdo em si do começo. Tudo possui uma sequência a ser seguida para que tenha alguma lógica interpretativa a ser buscada. Já o meme, que é um hipertexto, não tem um começo ou fim definidos, deixando o texto aberto a inúmeras interpretações possíveis. Por causa dessa interpretação, que pode ser subjetiva, A impressão se dá mais na visão do interlocutor do que o próprio ator de uma fala, foto, fato ou notícia, que muitas vezes perde o controle do que criou e proferiu, podendo viralizar e se tornando problema ou benefício para os que estão nele na forma de memes. Muitas vezes, esse meme também pode se transformar em algo negativo para o grupo que o propaga, através de sátiras e críticas. O interlocutor desse meme, por sua vez, é o interlocutor ativo. Por quê? Porque, para entender o texto em geral, é necessário ter uma certa bagagem cultural, tanto para entender as referências, quanto para entender a própria estrutura do meme. Por exemplo, pessoas que não estudaram movimentos literários e artísticos, podem não entender bem esses memes. Assim como uma pessoa que não está muito bem inserida no contexto cibernético, pode não achar graça nenhuma em memes como esse. O interlocutor é a peça-chave para a perpetuação do meme, pois é ele que vai propagá-lo através de compartilhamentos ou retweets, e até mesmo criar novas versões do meme. Podemos dizer que o meme, por fim, é uma forma de linguagem muito variada, indo desde vídeos, imagens e até textos destilizados, de certo modo subvertendo as linguagens mais institucionais, geralmente com o intuito de passar alguma mensagem de forma humorada. Mas como é gerar esse humor? Existem duas maneiras, que podem ocorrer simultaneamente ou não. As formas tradicionais de humor e as cibernéticas, que se pautam na apropriação contextual, cultural, estética e na cultura digital trash. No primeiro caso, encontramos maneiras de gerar humor mais comuns, como a paródia, que consiste em uma recriação de uma obra conhecida com tom crítico e humorístico, a ironia, que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa usando da fala original, o exagero e especialmente a quebra de expectativa, quando geralmente a ação do ator ou personagens contradiz com aquilo que seguia a linha da narrativa ou, basicamente, com o que o interlocutor esperava que fosse acontecer. Essa quebra de linearidade é bem característica do meme, que, conforme dito antes, já é construído de uma forma menos quadrada do que as formas de comunicação mais formais e convencionais. Portanto, você encontra essa ferramenta de humor em inúmeros memes na internet afora. Já nas formas construídas dentro da internet, o humor se forma através do uso do contexto temporal da internet para gerar humor. Juntamente com os meios comuns de tornar algo engraçado, o meme tem que ser constantemente atualizado conforme o tempo passa, diferente das piadas antigas, como a do pavê. Se ele não entra na corrida, bom, ele se transforma num meme ultrapassado e muito sem graça, além de desgastado. O mesmo acontece com as questões estéticas e cultural, principalmente com a cultura pop, o que chamamos de remixagem, que facilita a compreensão e integração de assuntos que antes pareciam relativamente distantes do público. Então, se esses dois também não acompanham o fluxo da internet, o meme também fica para trás. A cultura digital trash, por outro lado, é uma questão muito curiosa. Desde os anos 90, a cultura trash vem ganhando força na sociedade geral, mas apenas nos últimos anos que isso vem acontecendo na internet, com as pessoas se tomando aspectos estéticos que são vistos como coisas extremamente mal feitas, de mau gosto e pendendo até os sem noção. Realmente, isso não faz sentido. Como vocês podem ver, o meme só existe e faz sentido por causa da convivencia e sociedade, se tratando muitas vezes a informação primária e mais acessível de muitos usuários na internet sobre alguma notícia, produção artística e até mesmo esportes e política. Inclusive, o papel dos memes da internet vem sendo extremamente decisivo e impactante na política em países como o Brasil e os Estados Unidos nas últimas eleições e manifestações, movendo votos e opiniões mundo afora. Falar do impacto dos memes na política é falar de uma faca de dois gumes. Primeiramente, vou mostrar os possíveis impactos políticos que isso tem. Como já disse anteriormente, para você achar graça de verdade no meme, você tem que, primeiro, entendê-lo em seu contexto. Os memes políticos ou politizados se transformam na faísca para muitos jovens que passam a pesquisar mais e participar, direta ou indiretamente, do processo político dos seus países, muitas vezes porque é legal fazer parte disso tudo, tirando o estresse típico da política através do humor. Nas eleições americanas de 2016, por exemplo, o país teve pela primeira vez uma campanha presidencial em que o número de jovens eleitores participantes foi proporcionalmente igual ao número dos eleitores mais idosos. Lembrando que lá nos Estados Unidos o voto é opcional. Dentre algumas variáveis, uma muito plausível é justamente o papel das mídias sociais e dos memes. Por outro lado, temos aspectos muito negativos que não devem ser ignorados aqui. O primeiro deles é a superficialidade na discussão política. Apesar de ser divertido e simples, quando o público se distancia de fontes mais profundas e confiáveis, memes podem ser muitas vezes simplistas e perigosos. Não é incomum memes reproduzirem em larga escala, discursos que são interpretados superficialmente, notícias falsas e uma polarização muito forte entre partidos ou ideologias, usando a distinção do bom e do mal político ou partido. Outro aspecto possivelmente negativo é o uso da política atualmente como forma de entretenimento, ou melhor, espetáculo. Não é incomum ver os debates políticos sendo apresentados quase como lutas e personagens políticos mais emblemáticos pela personalidade forte e atrativa para o público do que pelos seus projetos políticos em si ganharem tanta popularidade, como é o caso do candidato à presidência americana Donald Trump e do deputado Jair Bolsonaro do Partido Social Cristão. De repente, a audiência passa a não se interessar pela política, pelo que ela deveria ser, mas pelo que ela traz. Conflitos, polarização e barracos. Tudo o que gostaríamos de ver num bom reality show. Finalmente, seria um meme um meio de acesso ao mundo mais aberto? Uma forma banal e pobre de ver o mundo? Ou uma grande sátira do que vivemos na contemporaneidade? É imitate a palavra. Eu também acho preso. Então, eu vou teeder um meio de acesso ao direito. É claro que você está em cima de você. Um fim de messiness. Ou um rebelde em cima de você. É isso aí. Inscreva-se.